Vem sair Sentar, eu te convido a entrar E te proponho vir despido de razão Deixa eu trocar de canal Que afinal ninguém tem tanto controle assim E o que é que tem de tão ruim em abaixar Aguarda aqui, aguarda o próximo, não Se eu solto o leme, o vento treme a vela Como se ela já soubesse a direção Então deixa, 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 deixa Deixa a água entrar Como se não houvesse casco ao redor Vem desatar o nó que guarda o barco Embarca, vem pro mar Aprender a mergulhar Se a superfície é rasa Minha casa fica além do que se vê Cadê? 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 Cad Entra na retina, abre a cortina do olhar Quero ver mais claro o universo imerso e raro que há no mar De meu caminhar Vem sentar, eu te convido a entrar E te proponho vir despido de razão Olá, está no ar mais uma edição especial do Estação Cultura E neste 1º de janeiro nós recebemos para um bate-papo especial A cantora Carmen Corrêa que está gravando seu primeiro disco Com produção musical de Marcelo Frué E previsão de lançamento neste ano de 2016 Tudo bem? Tudo ótimo Muito obrigado pelo convite Feliz ano novo galera, tudo de bom Isso aí, estou muito feliz pelo convite Carmen, como é que está sendo a produção desse CD? Então, a gente está em trabalho intenso agora nessa reta final Porque passamos o ano de 2015 todo gravando Fazendo todas as etapas que envolvem a gravação Desde a pré-produção, os ensaios Até a gravação, mixagem, edição de todo o material Tem todo um processo tanto quanto extenso Intenso Para a gente poder estar lançando em 2016 E estou muito feliz com esse resultado Que estou encontrando agora Podendo visualizar as canções já mais formatadas E foi um trabalho intenso de transformação Tanto das canções como o meu De poder estar um pouco mais Encontrando um caminho próximo daquele que estou buscando como artista Pois é, o primeiro disco tem muito disso Esse disco de estreia E principalmente na questão como trabalhar com o produtor O Frué é um cara que tem uma super mão Já uma carreira bem grande trabalhando com produção Isso faz com que você também visualize as músicas de uma maneira bem diferente Isso, com o Frué foi muito legal O fato dele poder me dar uma direcionada nesse sentido E também nos momentos de ansiedade Ele está do meu lado Me tranquilizando Me botando o meu pé no chão também Para eu poder seguir trabalhando E fora a condução do trabalho sensível A maneira de trabalhar dele Mais precisa Em vários sentidos Que faz muito Faz jus àquilo que eu me proponho Que eu gosto A maneira que eu gosto de trabalhar também Então a gente se encontrou nessa forma de trabalhar também E o trabalho A maneira como ele conduziu tudo E também a participação de cada um dos músicos Que está fazendo parte do disco também Quem está no disco com você? Então, estou com o Gabriel Gorski no violão Estou com o Bruno Vargas no baixo Com o Carlos Ferreira na guitarra O Giovanni Berti na percussão E o Alexandre Fritzen nos teclados E aí com algumas participações Que vamos deixar para a hora do lançamento divulgar Estou muito feliz É um momento de celebração De tantos anos de sonho E agora finalmente a concretização dele Mas essas músicas já como mostrou elas em palco Mas vem com características diferentes para o disco? Sim, sim E elas estão muito renovadas Porque vamos experimentando ao longo do tempo Elas vão se constituindo através da execução e do tempo E agora elas estão em um momento novo também Em termos de arranjo E até a própria composição das sonoridades Dos instrumentos que estão fazendo parte Já deu outra cara E está sendo muito legal poder enxergá-las dessa forma E também não é definitivo Ela continua se modificando ao longo do tempo É uma coisa que vai ficar estancada nessa condição Mas já está em um patamar que estou curtindo bastante Estou achando bem bom Carmen, o Estação Cultura vai para um breve intervalo Mas antes a gente queria ouvir mais uma canção Qual vai ser? Vai ser Terra Firme Vou fazer ela aqui mesmo Onda virtual quebrou na areia E ferrojou a aru de bicicleta Pendurou os meus patins Onda virtual desceu a teia disfarçada de brinquedo Que captura o dedo ligado no torpedo Agarra a falta de foco E amarra junto do bloco De quem vai atrás E quem vai nunca vem, nunca foi Nunca tem como voltar Como voltar Não tem como voltar Um sopro de novidade Faz flutuar cabeças de balão Num voo sem direção E eu Vou junto flutuante pelo ar A me perguntar Como voltar, como voltar, como voltar A terra firme Como voltar, como voltar, como voltar A terra firme Como voltar, como voltar, como voltar A terra firme Como voltar, como voltar, como voltar Onda virtual quebrou na areia E engoliu o mar Um sopro de novidade Faz flutuar cabeças de balão Num voo sem direção E eu vou junto flutuante pelo ar A me perguntar Ela procurava o amor caçando borboletas Até que um dia de tanto tentar Botou de molho para descansar os pés Tempo que toca o tambor De dentro pra fora Descolará do rosto a fantasia De que a verdade tem uma só forma Pode ser que o sonho dissolva No pousar e abrir de olhos Deixa ir o que no vento voa Não é pra segurar Até mesmo quem se é Que dirá do que se tem A onda vai levar também Ela procurava o amor jogando roleta Aponta a sorte pra lançar o barco A cor da íris lá depois do arco Pote de ouro Pote de ouro quase toca o teu rosto E se eu romper o véu além do quase O teu castelo vai perder a base Sonho que o desejo teu corda Enferruja na garoa Nego, tiro o teu cavalo da chuva Porque ele vai se molhar à toa Sem aliança pra aprender Que precisar é depender Que ela não quer mais pertencer Darundera, tarundera, tarundero Darundera, tarundero Darundera, tarundero Darundera, tarundero E o nosso bate-papo de hoje Nesse programa especial de 1º de janeiro É com a Carmen Corrêa Que está preparando um novo disco Bom, Carmen, muitas das composições são tuas Mas também tem parcerias com o novo disco também Deixa eu ver Eu tenho Na verdade, a grande maioria das músicas São minhas composições Eu fiz questão de que fossem por uma Porque eu componho desde os meus 12 anos E eu queria colocar um pouco sobre isso Sabe? Sobre essa Essa trajetória Dessa saga de Um vasto material de Carmen Corrêa É Eu queria colocar um pouquinho assim Daí eu tenho 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 Mas é engraçado isso Porque, na verdade, as parcerias As parcerias Elas existem Elas estão aí Não só Nessa questão do nome que vai ali Do compositor Mas acho que nada é feito Ninguém faz nada sozinho Então As pessoas que participaram de alguma forma Na construção das canções Elas não são apenas os músicos Que fizeram assim Parte da construção do arranjo Mas também as pessoas que de alguma forma Foram referência para mim Ou fizeram parte da minha história E elas também fazem parte disso Sabe? Então, querendo ou não Está todo mundo junto, né? Por mais que ali No nome de compositor Seja só o meu Mas não é só É uma composição de várias pessoas Você falou de uma trajetória Que começa lá como compositor Aos 12 anos de idade Sim, sim E esse repertório do disco Ele trata assim Composições tão antigas, né? Assim É realmente uma trajetória? Então É engraçado Ele tem dois momentos bem específicos Assim Porque eu fiz cinco canções Já estavam prontas Assim Porque quando começou a ideia De fazer o disco Eu já estava com as músicas todas prontas Assim que eu queria colocar No repertório E aí Aconteceu que No meio do caminho À medida que a gente foi fazendo Passando pela pré-produção Eu fui me dando conta Que eu queria colocar outras coisas novas Assim Que dissessem mais aquilo Do que Que está nesse momento Nesse contexto Assim De tempo, né? E aí a gente fez uma mudança no caminho Onde a gente manteve cinco das antigas Daquelas que eu já Já vinha tocando Que já faziam parte do meu repertório E eu fiz uma pausa para compor novas músicas Então trazer um pouco dessa bagagem Que vem a partir da descoberta E desenvolvimento do processo criativo E quis colocar novas músicas, né? Então tem dois momentos específicos Assim São as músicas que já toquei Que já existiam E músicas novas que surgiram para o disco Então que eu quis dar esse tempo Para poder colocar coisas novas, assim Gera duas expectativas, então Porque na realidade Tu tem várias músicas que tu já tem tocado Muitas delas Nesse formato Voz e violão E elas vêm acompanhadas De uma série de outros músicos Sim E músicas que tu ainda Não tocou nos palcos ainda, é isso? Isso, exatamente Tem músicas que Eu fiz uma apresentação em 2015 No Renascença Que eu apresentei essas músicas novas, assim Foi a primeira vez que eu coloquei elas no mundo Assim, para outras pessoas Além de Fechado no quarto, assim E aí foi super desafiador Assim, foi o primeiro contato Que eu tive com voz e violão Para mostrar, assim Mas agora elas vêm numa nova configuração Já trabalhadas Já desenvolvidas com a banda Já arranjadas Então está tudo lindo Estou emocionada, gente Desculpa Carmen, vamos ouvir mais uma, então? Vamos, sim Vamos fazer Paralelo, então Ah, Paralelo Ela é uma canção que diz muito respeito a esse processo mesmo, assim, sabe? De ter corrido atrás de uma ideia E ter voltado e compreendido que não é lá, é aqui Então é um pouco sobre isso Devo correr Pra alcançar O que me espera naquele lugar Que eu ainda não fui E se esconde o amanhã O amanhã Tentei buscar E a cada dia que o sol se deitava Eu achava que ele iria chegar Pela manhã Como a flecha se arremessa Fui no sonho da promessa Sem ver Alvo nem chegada Na corrida pela estrada E quanto mais eu avançava O horizonte recuava Na procura interminável A conclusão Me fiz um buscador De estrelas cadentes Fora do alcance Da realidade Que me acompanhava Em paralelo Paralelamente a mim Vai O que me aguarda Enquanto busco O que me aguarda A conclusão Devo correr Pra alcançar O que me espera Naquele lugar Que eu ainda não fui E se esconde o amanhã O amanhã O amanhã Tentei buscar E a cada dia Que o sol se deitava Eu achava que ele iria chegar Pela amanhã Como a flecha se arremessa Fui no sonho da promessa Sem ver Alvo nem chegada Na corrida Na corrida pela estrada A realidade A realidade que me acompanhava Devo correr Devo correr Devo correr O amanhã O amanhã Carmen Já tem uma data Que o disco deve ficar pronto Como é que é? A gente tem uma previsão Mas como as previsões São imprevistas E rolam muitas Muitas Interpéries No meio do caminho Até a gente conseguir De fato Concretizar alguma coisa A gente está prevendo Para o primeiro semestre Primeiro semestre de 2016 Então essa é a nossa meta Agora trabalhar Para que isso seja possível Para que isso aconteça Então Prefiro não comentar ainda Uma data Enquanto o disco não sai O que que se faz? Eu sei que tu tem feito Algumas coisas de noite Estar tocando outros compositores Sim Mas como é que é a ideia? Seguir mostrando algumas músicas Esperar sair o disco Como é que vai ser? Então A gente vai fazer algumas Algumas intervenções Ao longo do caminho agora Contando um pouco Sobre o processo Porque junto com a gravação Do disco A gente está fazendo Um registro em vídeo Do processo Para poder contar um pouco Sobre como funcionam Esses bastidores E aí vão ser lançados Ao longo dos meses Das semanas Alguns vídeos Sobre esse processo A gente vai ter outras Uns outros projetos Acontecendo em paralelo também Que diz respeito Ao meu lado mais intérprete Assim E Mas aí Vamos deixar Na surpresa Vamos deixar chegar Para poder divulgar Contar um pouquinho Sobre tudo isso Mas vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer várias coisas Muito obrigado pela tua participação Aqui no Estação Cultura Feliz 2016 Muito bem Para a galera que está em casa também Um bom ano novo aí Feliz ano novo galera Isso aí É isso aí Seguimos essa estação Ou encerramos esse primeiro estação Do ano de 2016 Com mais uma música da Carmen Correia Por favor Isso aí Vamos lá Não cheguei sozinha não viu Quem me vê Quem me vê tão solitária Quem me vê tão solitária Tem imaginária visão Não cheguei sozinha não Trago comigo a mão do amigo Que um dia me levantou Se assim não fosse Eu não estaria onde estou E eu sei que pode ser melhor Nena Mas senta e olha bem O que a gente já tem Ninguém pode tirar O que não se possui Então eu vou de mãos abertas Pra frente é que se anda E não cheguei sozinha não viu Quem me vê tão solitária Tem imaginária visão Tem imaginária visão Não cheguei sozinha não Trago comigo a mão do amigo Que um dia me levantou Se assim não fosse Eu não estaria onde estou E eu sei que pode ser melhor Nena Mas senta e olha bem O que a gente já tem Ninguém pode tirar O que não se possui Então eu vou de mãos abertas Pra frente é que se anda E não cheguei sozinha não viu Quem me vê tão solitária Tem imaginária visão Não cheguei sozinha não Que vacila Põe meu Que vacila Que vacila Que vacila